Música Estamos aqui com os alunos do segundo ano de matutínico, do Colégio Doutor Rui Barbosa. A gente está fazendo uma atividade de campo para eles, que a gente tem a Iniciação Científica. E a gente está plantando aqui, inicialmente nós plantamos, já tem aqui a Aeroeira, aquelas garrafas pet. Essa aqui é a Abraúna, esse tipo de semente. Eu acredito que ela tem uma quebra de dormência, ela demora um pouco, porque a semente é rica em lignina. Tem uma boa quantidade que dá para fazer um reflorestamento enorme. E nós temos esse outro tipo de semente aqui, que é Nadimbaoba ou Tamburil. São os nomes populares aqui na região. E aí gente, a gente está aqui também, tem a criação de Aeroeira na escola. O que é que a gente fez aqui? Aproveitamos sacolas de saco plástico de açúcar, garrafa pet. Isso aqui eu trouxe na minha casa. Agora que essas garrafas foram todas encontradas nas dependências da escola. A gente está fazendo esse trabalho. É um trabalho de aluno entender, dar um destino mais adequado aos materiais. no caso aqui, materiais inorgânicos. Vamos deixar esse semente aqui para ver se ela germina. E agora eu vou mostrar aqui as abelhas. Aqui nós temos também algumas plantas que não são nossas. A única que eu trouxe aqui é o pau-ferro, que é a cesalpina-ferro. É uma arueira, é uma planta da Caatinga. É uma planta bem interessante. É uma planta que também extrai substâncias medicinais. E nós vamos aqui olhar as abelhas.